Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? E pra quem tá chegando agora no canal, seja super bem-vindo! Ah, e não se esqueçam já de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. E hoje vou colorir a Barbie curtindo umas férias na praia com o seu cachorrinho super fofinho. Vou começar colorindo sua pele e depois seu cabelo, onde vou usar amarelo. E aí 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 Ah, e não podemos esquecer Dessa areia cheia de estrelas do mar E conchinhas pra colorir Prontinho, galerinha Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que tenham gostado E se gostou não se esqueçam de curtir esse vídeo E de se inscrever no canal E me falem nos comentários o que vocês acharam Desse desenho Beijinhos, até amanhã Tchau 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 Tchau